Deixa eu me arritar o carro, calma aí Oito corridas O vaqueiro deixando embora Eu vou dizer Que acho um jeito e faço Outra festa agora Quando ela saiu Pois saiu mal assombrada Pois ela saiu Correndo ligeira Igual uma bala Mas nós se atrapalhou E mais uma vez não foi Pegada E aí Ô Danilo Me desculpe Que agora eu tenho que falar Eita Meu vento de pidoca Digo pra o povo escutar Vieram honrar o chapéu E com meu amigo Rafael Mas não puderam pegar Eita Eita Ela se espantar E sair do pé da cancela Dando e botou o cavalo E nós ia botando nela Mas que nós se atrapalhou E mais uma vez foi a dela Aê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Que só entra em precipício E tá sendo um quadro difícil Pra vaqueira Man pegar Ê Ê Ê Ê Mais uma vez acho visto Correndo ela comemora Completou oito Corrida Vaqueiro deixando embora Eu vou dizer que acho um jeito e faça outra festa agora Ê Ê Ê Ê Eu vou Quando ela saiu Pois saiu mal assombrada Pois ela saiu correndo Ligeira igual uma bala Mas nós se atrapalhou E mais uma vez não foi pegada Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê levantar e sair do pé da cancela, Dani botou o cavalo e nós ia botando nela, mas que nós se atrapalhou, foi mais uma vez foi a dela. Porém a nuvilha eu chuvisco, eu tenho prazer de zelar, dou a garopa e ração, e dou boi nela no currar, que sol entra em precipício, e tá sendo um quadro difícil, pra o raqueira mão pegar. Foi nós que veio e foi pra cá, honra a nossa profissão, Pois fala em Zé de Rissinha, que anda honra o seu jimbão, Pois já tá com a sua idade, e nós tem consideração, e ainda com essa idade, filha boi do pé pra mão. Que o grupo amantes do gado, vou falar com realeza, os trabalhadores do gado, vão me ouvir com certeza, E os primeiros do Brasil, mais um rei se esplandeu, churrisco rei com certeza, Vamos! Eita, vou falar em dois vaqueiros, e eles pegam na mão, Nivaldi, Zé de Rissinha, foram os melhores do sertão, Pegaram muito boi brabo, aqui nessa região, Eu vendo eles dois agora, apertando em cada mão. Foi aqui a fazenda malhadinha, um grupo considerado, E veio meu primo Pedrinho, chegando desencostado. Desse jeito a gente gosta, e vamos fazer uma aposta, Eu respondi tá pegado, Alê! Uuuu! Nós só vimos comentários, Resendeu seu golpo estar. É 3D! Fala o senhor 3D, Para uma carreira nela dar, Mas nós botou de pertinho, Mas o juiz que é melhor pra mim, Que nós não pôde pegar. Uuuu! Vamos cuidar, vamos cuidar! Vamos cuidar, vamos cuidar! É? Tá magoado não eu? Deus me livre. Eu tô com o resto de Daniel, que ele não queria pegar perto de eu aqui não, Daniel. Isso aqui, rapaziada, isso aqui não é despeito. Agora tem um resto de velho. Isso aqui não é despeito não. Isso aqui nós somos primos. Ei, desprimos, vamos botar uma corrida lá no rio, chupiscar, colar os meninos pra correrem ela. E bora. Nós só não pode ter rivalidade entre nós. Agora a brincadeira não é mais fatia. E nós brinquemos. É. É. Mas ó pedi-me desculpe. Mas eu vou ter que dizer, Por quê carreira de gado, dentro do mato fechado, ganhar um ou o outro perdeu. Oh! Oh! Tchau! Tchau! Boa noite! Tchau!